Tô deitando aqui na calçada do lado de fora E o Sozé já fechou o boteco a mais de uma hora Eu não quero te incomodar Tô gravando esse áudio somente pra te avisar E eu tô bem Bem aqui largado de chapato pensando em você Abraçando com um litro de álcool pra te esquecer E eu tô bem E bem pior que antes só você não vê Sem você eu sou mais um bebum E nem vindo pra lugar nenhum Chorando, sofrendo, tentando te esquecer Caso queira saber Tô deitando aqui na calçada do lado de fora E o Sozé já fechou o boteco a mais de uma hora Eu não quero te incomodar Eu não quero te incomodar Tô gravando esse áudio somente pra te avisar E eu tô bem Bem aqui largado de chapato pensando em você Abraçando com um litro de álcool pra te esquecer E eu tô bem E bem pior que antes só você não vê Sem você eu sou mais um bebum E nem vindo pra lugar nenhum Chorando, sofrendo, tentando te esquecer Caso queira saber E eu tô bem Bem aqui largado de chapato pensando em você E abraçando com um litro de álcool pra te esquecer E eu tô bem E bem pior que antes só você não vê Sem você eu sou mais um bebum E nem vindo pra lugar nenhum Chorando, sofrendo, tentando te esquecer Caso queira saber E nem vindo pra lá Tchau, tchau